Olá, sou Inês Batista, vim de Baladares, da secundária, doutor Joaquim Gomes Ferra Ales, de Vila Nova de Gaia. Entrei em bioengenharia e eu achei que era uma maneira, uma forma de juntar matemática, que sempre foi a disciplina que eu mais gostei, com biologia e também com química. E ao nível do sonho, acho que estou a pensar nisso, talvez investigação. Legenda Adriana Zanotto